E aí galera, estou em frente a garagem, a garagem da Rio Doce, estou esperando um Guanabara aqui, um e meio ele estava lá no ponto de apoio, pelo que eu sei ele vai para a rodoviária, são 12h20 mais ou menos, estou aqui na 7 de setembro esperando Guanabara para filmá-lo a vocês aí. Lá ao fundo se vê vindo um bom dia. Vai fazer a rotatória ali de frente, um grande armazém aqui do Paladar, um grande supermercado. Isso aí, está vendo o menino. Sandra, vê a linha aqui do ônibus, a linha do ônibus. A linha do ônibus. A linha. Galera, esse carro é o seguinte, ó. Teoflotone, 7 horas. Belo Horizonte, eu estou de BH, 7 horas da manhã, está indo para Teoflotone, prefixo 18.230. Então, por certo, ele está indo para o PA, e do PA ele vai seguir viagem.